Vambora! Segura o ensaio aqui com o nosso parceiro Eric Bez, Neizão, Bruno Rocha e Felipe. Sai para a live dia 7 de junho. Segura o trem! Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco o seu telefone E é minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É minha cara, eu sei que o culpado de não ter você Sei, não devia dizer De se perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos para muito E choramos por menos E é minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele maldito momento Até hoje esperei você Daquele maldito momento Até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Oh, menino, me segura, André Um dia eu vou embora Oh, menino, me segura, André